Caterine você vai pagar pelo celular? Mas não fui eu, foi um erro de grisação. Au! Continuando, quem quiser ir lá para baixo pode, mas não bota fogo no estúdio. E Caterine toma cuidado para não derrubar o celular, que quando você derrubou, você teve um ataque de risos. Fui! Cadê o vez de uma bicha louca andando? Chamou minha namorada de que? De bicha louca! Au! Toma! Toma! Então você também! Aaaaah! Manchas na cara! Quanto capu! Aaaaah! Sujei, sujei tudo! Aaaaah! Out! Seus amigos são muito brutos! Eu sei! Ai! Ai! Ai, solta a molecha, para de cair galera, toma aqui, obrigado, ai que nojo, o que vocês estão fazendo, somos apenas amigos, tchau, ai, tchau, 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 Asafia da mãe, ai, me dá um escova, cara, caraca, velho. Olha o Black Rock arrumando cabelinho, cala a boca chorando, eu só tô arrumando meu cabelo, cê quer que meu cabelo fique dos arrumado agora? Então, Breck e Rock, que que foi? Eu quero te dar uma proposta. Não é proposta de casamento não, né, Charm? Você é gay? Gay eu sou, só que tem um problema, eu não... eu... eu sou gay, só que tem um problema. Olha, ahn, pelo que você disse, né, Breck? Ahn, me chama de Rock, tá bom. Então, Rock, ahn, obrigado. Então, Rock, ahn, você disse que ia vir me visitar durante um dia. É, eu vim aqui te visitar. Então, por que você não vem morar aqui? Por que? Você mora com quem? Se falar a verdade, eu moro embaixo de uma ponte. Então, vem morar comigo. Ó, meu Deus, é sério? Sim, cara. Você vai ser sério na verdade, que nem eu, ok? É, amigos, para sempre. Consegue nem uma égua. Para, Charm, para.